Ah, nossos milhares, quiçá milhões de fãs, você vai ver aqui uma parada muito de garba e elegância. TV Coletiva da Diretoria Azulina, ontem, saiu ontem à noite, e eu mandei uma pergunta para o trio, né, os dois vice-presidentes e o presidente Estonião, e eu vou fazer react sobre essa pergunta, porque há umas questões na feitura da pergunta e na resposta, tem algumas coisas aí, e eu quero muito que você venha comigo, para ficar curioso, queres saber, depois da vinheta, vem com nós, papi! Salve, nação, quem não é esse? Pois é, teve coletiva, ajeita aqui os cabelos, as mandeixas, teve coletiva do Clube do Remo, da diretoria, para falar dos planos, projetos, eu fiz uma questão, tá? E eu vou reagir a essa questão, porque tem outras questões nela. Então, a partir de agora, ah, antes deixa o teu like, te inscreve no canal, te torna membro desse canal de garba e elegância, e vai aqui, tem bet nacional para ti, para o fetizar isso com a responsabilidade. No final do vídeo, eu tenho uma pergunta para ti, então fica até o final do vídeo aí, que tu vai poder, vai, eu quero muito que tu me ajude, beleza? Então, vamos lá, preste atenção na minha pergunta. Vamos lá, primeira coisa, a pergunta é assim, mas ela tem uma diferençazinha, tá? A minha pergunta foi assim, o Remo estará em uma série B com mais jogos, né? Porque só a série B são 38, seja o que tu fazes ou o que vais fazer, são 38 jogos, já é o dobro do que a primeira fase de uma série C, então só aí são mais jogos. E em plataformas mais vistas, né? Não são mais jogos com mais plataformas, são em plataformas mais vistas, entendeu? Ou seja, vai deixar de passar só no nosso futebol e na da zone, e irá passar em TV aberta, em streaming, canais fechados, então terá uma exposição maior. Essa era a questão, e aí vocês vão entender. Haverá nova negociação de patrocínio, etc? Patrocínio. Tem um plano comercial para a entrada do novo dinheiro? E presta atenção no que eu te digo, que depois do Glauber responder, eu entro com a parte do novo dinheiro. Sim, sim, já temos o plano comercial em ação, né? Temos empresas para negociar o Master. Hoje o nosso Super Master é o governo do Estado, juntamente com o Banco do Estado, o Bampará, né? Que é um parceiro nosso há anos. Só para vocês terem uma ideia, a nossa valoração da camisa, que é o valuation, né? Dela lá vem desde 2006. Só para começar, ele fala em... Eu falo do jeito que a pergunta foi, dá para entender o Glauber ir focado na camisa. Vocês entenderam pela pergunta que eu repliquei para vocês, que ela ia além. Então ele fala e ele já vai, você vai ver, ele vai focar todo na camisa. Ele fala que tem um plano comercial, isso é interessante, e que ele fala que o Master, o Super Master hoje, do Remo, é o governo do Pará, né? Vamos lá, no nome do Bampará, o Banco do Estado, eu acho que isso não vai mudar. Mas eu já vou adiantando, ele vai falar de camisa, umas coisas legais, ele vai falar agora quanto ele pega, quanto deve ser ano que vem, e a gente vai, porque vai além camisa. 2016 crescendo, né? 2018, ela teve em torno de 2 milhões, esse ano chegamos a mais de 5 milhões, e para o ano de 2025, estamos pretendendo alcançar o valor, o dobro desse ano, né? Chegando a 9 a 10 milhões aí, para a gente poder participar do campeonato com uma estabilidade financeira, né? Nesse crescimento aí que a gente está tendo na marca do Clube do Remo, né? Pronto, vamos lá. Por partes, como eu diria o outro. Ele fala do valuation, né? Da valorização da camisa, e é legal saber, eu não sei, não sou o melhor cara para saber se isso é bom, é ruim, é suficiente, é insuficiente. Mas ele parte de que de 2016 era X, 2018 2, agora é 5, lembremos que o Remo foi para uma série B, caiu e tal, e que ele quer chegar no valuation, na valorização do manto azulino em 9 a 10 milhões, tá? Como ele vai fazer isso? Ele não diz, ele só diz o valor, tipo a meta financeira que ele quer chegar. Tá bom? Ok, aí você aí diz, é bom, é pouco, é muito, ele vai trocar o patrocinador, ele não vai, vai manter a bete nacional, vai manter o... Quando, né? Como vai ser isso? Ponto. Em seguida, a minha pergunta envolvia dinheiro além camisa, porque assim, você já tem uma camisa, esses espaços publicitários nela, legal? Legal. Esses espaços publicitários terão que ser, como é que eu vou dizer, renegociados, por isso que eu falei na pergunta. Mais jogos, novas plataformas, plataformas com gente acessando mais, TV aberta, TV fechada, stream, enfim, abrirá um leque. Só que além da camisa, eu queria entender se havia um plano comercial para a entrada de novo, nova grana, novo dinheiro. Por exemplo, comercialmente falando, como é que o Remo vai fazer com novos parceiros para dia de jogo? Como é que o Remo vai fazer, por exemplo, com a própria Remo TV? A Remo TV vai entrar no pacote de renegociação, porque assim, o Remo passa de uma divisão X para uma maior e com uma visualização de marca, de nome, muito maior. Lembremos, por isso que eu acho que eles não vão trocar e nem devem trocar o Master e o Super Master, porque o ano que o Remo vai jogar a Série B é o ano que vai ter um evento global em Belém do Pará, tanto que há uma força gigante para que os dois gigantes do Pará estejam competindo a Série B, pelo menos a Série B. Como está sendo tratada, se está sendo tratada, a entrada de novas fontes de renda? Era essa a minha pergunta. Talvez, em vez de falar novos dinheiros, eu deveria ter falado novas fontes de receita. A camisa, o valor está aí. É bom? É ruim? É mais ou menos? Pode melhorar? Não pode? Está suficiente? Não está? Mas eu queria saber dia de jogo, entendeu? Placa, alguma coisa para o próprio Baenão, entendeu? Quantos de novos negócios o Remo está tratando ou vai tratar ou vai sentar ou vai escolher alguém para trazer grana nova? Porque se estão falando em folhas de 3, de 4, de 10, de 20, tem que entrar dinheiro novo. E não basta ser só da camisa, não basta ser só da transmissão. Poderia entrar em Libra tem uma pergunta. Entendeu? Essa era a minha questão. Então, ouve aí. O Puget fez a minha pergunta. Obrigado, Diogão. Tamo junto. Mas, tinha uma diferença na pergunta e talvez o jeito de fazê-la trouxe que a resposta do Glauber, queria até ouvir o Tonhão, mas, enfim, nota-se que é o Glauber que cuida dessa parte comercial focado na camisa. Eu queria saber de dinheiro novo. Ponto. Em seguida, a minha pergunta para ti. Eu estou reagindo ao que eu fiz de questã. Eu quero que tu me digas, tu, fenômeno azul e nação querosense, tu queres que eu reaja a entrevista toda? Tu queres que eu faça isso? Se quiser que eu reaja ao vivo ou eu faço gravado e jogo? Me diz aí que tu vai me ajudar a fazer o novo conteúdo do É Nóis Queiroz. Valeu? tamo junto. É nóis na coletiva da diretoria do Remo para a temporada 2025. Tchau.